É uma mistura explosiva e cada vez vemos mais gente no poder altamente radical por causa disso. Porque as pessoas acham que só estes é que vão poder fazer a diferença. Aí para mim é assustador. Eu viver numa sociedade em que o Trump está no poder nos Estados Unidos, a mim assusta-me profundamente porque eu acredito exatamente no oposto. Mas é isso. E não é só isso. A própria educação. Nós olhamos para a educação. A educação está moribunda. Porque isso não é só o jornalismo. O jornalismo está moribundo porque não tem poder. Porque não pode... Eu lembro-me de todas as quintas-feiras que eu queria saber qual era a capa do independente. Porque eu sabia que era um escândalo. Sabia que aquilo marcava... As pessoas estavam ávidas de ler. Agora alguém está ávido que o expresso saia ou que a saia. É raríssimo o caso em que há um escândalo que sai. Tivemos os Sócrates e tivemos... Mas foi pouca coisa. E eu lembro-me de toda a gente que queria saber o que é que saía no independente à sexta-feira. À noite estava toda a gente ali pendente. E agora o que não acontece? Porque realmente eles iam a fundo, procuravam. Mas depois a própria educação é um problema. Porque as escolas estão iguais. Quando eu estava... Eu olho para a primária. Quando o meu filho foi para a primária a primeira vez. Eu entrei na escola e digo... Foge, isto é igual quando eu fui para a primária. Não está bem. Estes mitos são tecnológicos. Estes mitos não conseguem estar em frente a um quadro passivamente. Três horas. Como a professora há a dizer-lhes. A, B, A com I, I. Isto não faz sentido. E estão iguais. Depois só têm acesso à boa escolaridade de quem tem dinheiro. E a educação é a base da democracia também, não é? Por isso quem não tem dinheiro não tem boa escolaridade. As escolas... Não há professores. Eu sou uma convicta das escolas públicas. E infelizmente deixei de ser. Porque eu passava o dia a ir buscar a minha filha porque os professores não existiam. Alguém estava de baixa durante três meses e não são substituídos. A minha filha foi a exames nacionais sem ter professora de matemática. E eu digo, vale realmente a pena tê-la numa escola pública que eu acredito convictamente que é a melhor escola? Não. Porque eu estava constantemente a ter aqui. Eu tenho três filhos. Ou ia buscar um porque não tinha aulas durante a manhã toda. Ou não tinha uma disciplina de matemática. A outra não tinha português. E eu ao fim de um ano disse, não vale a pena. Não vale a pena porque eu gasto mais dinheiro a ir buscar-os todos os dias. E com explicadores. Porque eles depois não têm. E têm que fazer o exame à mesma. do que pô-los numa escola privada em que estão lá tranquilinha, segura. Aqueles que têm escola, que têm professores para todos. E isso é mesmo a base da democracia. Nós temos alunos a chegarem ao nono ano que se calhar não tiveram professores de matemática e português durante o ano inteiro. Porque um meteu baixa, porque não os podem substituir, porque as baixas agora são renovadas mensalmente. E as escolas estão de mãos e pensam, não têm dinheiro, não têm fundos, não podem fazer nada de novo, cada coisa que querem fazer nada de novo. Não, senhora professora, não faça isso. Porque isso vai ser complicadíssimo. Não complique isso. Então, mantenha-se lá. É direitinho a dar o A e o U. E os miúdos estão desinteressados pela escola. Limitam-se a fazer os testes para ter o mínimo possível e desinteressam-se. E eu espero que as universidades não permitam fazer isso. Porque senão estamos mesmo desgraçados.